Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma Batalha da Leste. I&G Tá ligado, mó satisfação, que eu não colo aqui Vou matar esse cara na minha frente, esse MC, esse é o KPV Rima não é toca, cê é o KPV com a privada na boca Só pode rimar desse jeito, não sei se cê vai fazer um freestyle que é mais perfeito Ô, como é que pode, você não fode, veio rimar pra batalha com bigode de Todd Aê, tchau, improvisação, vou te aloprar, então não olha pro chão Olha pra mim que eu tô te enfrentando, porque o olhar de mim cê tá desviando Você tá com medo, você tá com medo, ô, nessa porra isso apenas é respeito Eu não entendi o que você tá fazendo, vamos ver na resposta o que você vai tá dizendo Satisfação, Leste, você não cola aqui, você não cola aqui, porque você não é MC Aí não cola aqui na batida, esse 2 a 0 então é sua porta de saída Então, já pode meter o macho embora, porque o KPV com o microfone te degola Você acha mesmo que cê faz freestyle, minha boca de privada não descarga postline Mano, tu tá entendendo como eu rimo, que se eu pego o microfone facilmente te dizimo Esse cara é agora que eu já bato no caminho, ele vai ser decepado e fica todo em pedacinho Mano, porque eu faço de eu te matar, porque eu morro agora, cê não veio pra mandar Ele é o Luan, rima ele tá disparando, ded pulsa tá de vermelho pra ninguém ver sangrando Por isso que eu mato, esse que eu vejo na retina, por isso que eu faço a minha rima Aqui na rotina eu tô sempre preparado, olho pro chão e respeita que eu tô sempre concentrado Palmas, palmas, família, pode gritar, fica à vontade Como eu disse, mano, é um evento gratuito Tá ligado, fica à vontade, vem com nós, não se fica acanhado Não toque aí no seu parceiro do lado que veio com você e fala, irmão Grita pazima, truta Fala parceira, grita pazima, senão o bagulho não vai ficar da hora, certo? Já deu salve aí no seu truta? Já deu salve aí no seu parceiro? Já deu? Já deu salve aí no seu truta? Então agora vamos puxar a votação Quem começou foi você, né, irmão? Barulho pra quem gostou das imãs de Luan VM Diferentemente barulho pra quem gostou das imãs de KPV KPV 1x0, mas nada, você tá perdido em MC Tudo que vai, volta Joga a mão pro alto, é daquele jeitão, daquele jeitão, meus amigos De verdade, joga a mão pro alto mesmo, fica à vontade, meus amigos O bagulho é Batalha da Neste Vocês estão em casa Solta o beat Vem, 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 vem Não adianta falar, eu já disse, é necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Tudo bem? Pum, pum, pum Mata ele, caralho Celeste, caralho Celeste, caralho Pum, 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 pum Rimas em 3, 2, 1, rima Quem não nasceu, não nascerá Cê fica arrependido Eu tô disparando flechas Que quando eu rimo, cê pode chamar de cupido Mas não tem coração partido Por isso, mano, cê fica fudido Quem não nasceu, não nascerá Só que você se arrepende de ter nascido Mano, cê tá ligado? É por isso que hoje a moto que eu olho na frente Porque minha rima é lá mais elevada Eu mostro como que eu tenho a patente Esse cara é que perde na batalha Porque o rap é uma faca de dois gumes Ele é Luan, vem a mina, batalha Mas tua rima não tem massa nem volume Mano, é por isso que eu já mato Sabe que a rima ataca na sua mente O senhor é rebelo porque é competente Porque, meu mano, cê não tem minha patente Por isso, mano, eu sei que você é foda Sei que você é inteligente Mas todo ataque que cê manda na minha frente Não vai ser o suficiente Pô, 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 pô Vem gerar a vibe, família Pô, 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 pô Cê tinha falado que eu vou me arrepender de ter nascido Se isso tivesse acontecido Isso nunca vai ter ocorrido Porque eu tenho uma promessa a ser cumprida Tá ligado, meu mano? Me acompanhe Faça o verso, então me chame Eu não posso morrer, meu parceiro Eu tenho casa pra dar pra minha mãe Jão, tenho que manter o foco Eu não posso desviar o olhar Se eu tiver na batalha pra cair Nunca que eu vou poder me tombar Cê veio com a sua camisa azul Tá ligado que isso eu assumo Cê veio com a sua camisa azul Sangue de barato Eu mato na sola do menino Isso é Bloods e Crips, parceiro Isso é Vendaval É terra de rival guerreiro Se cê veio pra guerra No problema é seu Se tiver um sangue pra cair Que seja primeiro Que seja o seu E cê tinha falado Até que é me deixar em pedacinho Lua vai mandando improvisado Eu sou da VM E não tô sozinho Me deixar em pedacinho Tá ligado que eu mando na batida Isso é pique fragmentado Eu te mato em todas as suas sete vidas Crips, 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 crips Crips, crips, crips Não foi geral Não foi geral Família, cês tão muito desanimado Cês tão tipo na Premier League Lembra que eu falei que cês tão assim Só tomar as rimas boas Os caras tão assim Aparecendo ferro de passar Nossa Parceira, é pra cê gritar, irmão Se cês não gritar Os MC vão ficar desanimados Porque os caras tão mandando rimar boa Só que cês não grita pra cima Eles vão achar que a rimas não tá da hora, mano Aí eles vão ficar desanimados Mais ou menos Mais ou menos Ajuda nós Eu confio em vocês Vamos pra votação Não teve terceira aí por vocês Então vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas de KPV Uouuuu Diferentemente barulho pra as rimas de LuanVM Uouuuu Pra um só e com vontade Tem mais gente aqui, truta Na humildade Barulho pra quem gostou das rimas de KPV Uouuuu Barulho pra as rimas de LuanVM Uouuuu KPV para a próxima fase Muito barulho pra LuanVM também Aí família, só dá um salve, certo?